Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande Encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parlerais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Na Assembleia Legislativa Na Casa do Povo Onde o Galvão Bueno vai receber a medalha Do mérito de Farroupilha A maior honraria Estamos aqui com a Sheila Vontobel E também com a Desirê Soares Desirê A emoção de ver o esposo O amigo hoje Recebendo muito mais como homenagem Um reconhecimento Pela empatia E por tudo que ele significou Para o Brasil e o mundo E principalmente agora Para os gaúchos Realmente é muito gostoso ver isso Porque Galvão e eu Amamos Amamos Nós somos De coração Eu sou do sul Do Paraná Mas aqui é muito diferente E a gente Não sei Foi uma Foi Foi uma paixão De assim Arrebatadora Foi demais E eu estou adorando Adorando essa homenagem para ele Porque ele realmente Se dedica muito a vinícola E há vários Várias pessoas Gaúchas Que também O Tem essa 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 troca É É muito gostoso Sempre o Galvão vem aqui A gente encontrou Muitas vezes lá na casa de vocês E o Galvão além de Hoje estar gerando muito tributo Emprego Renda Inserção social E trazendo Principalmente A sua empatia Aqui para o sul O Galvão é maravilhoso Além de Vocês já foram na vinícola Tu conhece a vinícola Não tem que ir fazer uma visita Vinícola maravilhosa Os vinhos maravilhosos O azeite de oliva Então Trazendo emprego Para o Rio Grande do Sul Levando o nome do Rio Grande do Sul Para o resto do Brasil Então É mais do que merecida Essa homenagem para ele Eu vou me Apropriar De uma frase Do nosso senhor Que sirvam as façanhas Hoje Do Galvão Bueno E da sua família E dos amigos De Modelo a Toda Terra Muito obrigado É isso aí Obrigada Obrigada Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da provincia de São Pedro Padroeiro da querência E da sua família